Não acho conveniente, não acho seguro. Seria uma insensatez da minha parte atender a esse capricho do seu irmão. Ele tá querendo se acertar, pai. Ter uma vida. Não, ele tá querendo entrar de sócio numa loja de motos. Tá fazendo planos. Você realmente acredita nisso? Ele não vai desistir, pai. Por que ele tá querendo me afrontar? Não, mas se você concorda com ele, se dá esse dinheiro, acaba com o problema. É, certamente virão outros. Maiores, piores. E vocês vão viver assim até quando? Não vão ter uma família feliz nunca? Minha filha, seu irmão me culpa pela morte da sua mãe. Acha que só ele tá sofrendo. Nada do que eu faça, nada do que eu dê a ele vai mudar isso. Porque não depende de mim, nem de você, nem da sua avó, nem desse dinheiro. Depende dele. Eu tenho medo que ele possa fazer uma besteira qualquer. É, eu também. Por isso, o melhor que você tem a fazer é se manter longe das loucuras do seu irmão. Agora vamos dormir? Eu tive um dia, eu não te cheio, eu tô muito cansado. Vamos, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você, manhã de tudo meu Você, que cedo entardeceu Você, de quem a vida eu sou E sei, mas eu serei Você, um beijo bom de sol Você, de cada tarde vão virar Sorrindo de manhã Você, um riso rindo à luz Você, a paz de céus azuis Você, sereno bem de amor em mim Você, tristeza que eu criei Sonhei você pra mim Não some, tá? Vê se não some que eu quero você por perto Salete, daqui meia